Fala meus amigos do canal, Meliponário Aroeira Galera, hoje eu quero mostrar para vocês outra florada aqui que está no auge, aqui na minha região Tem alguns exemplares plantados aqui, são cerca de 5 exemplares, 3 aqui próximo ao Meliponário Que é a caça mimosa, aproveitando o dia hoje que está um dia quente, na faixa de 24, 25 graus Nublado, porém tem bastante abelhas trabalhando, então final de semana promete chuva aqui para nós E a temperatura despenca novamente Então as abelhas aí trabalham menos, então vou aproveitar esse dia para gravar para vocês Essa planta aí que contribui bastante, muito perfumada, pessoal, a gente passa perto da árvore ali Sente o cheiro de longe, são, se não me engano, 3 anos aí que eu plantei a caça mimosa Aquela florzinha amarelinha pequena, vai muita abelha, muito escapo trigo, já vi mandaçaia, bugia As mirins adoram, então aproveitando hoje aí para gravar para vocês Essa florada aí A astrapeia ainda está no auge aqui Vai no mínimo mais 30 dias de florada, pessoal, ontem até fiz uns vídeos aí, uns shorts Vídeos curtos para postar na sequência durante a semana, mostrando a quantidade de abelhas Borá, pessoal, a quantidade de abelhas Borá incrível que está indo na astrapeia Coisa que nos anos anteriores eu não via, também um dos motivos é porque não havia tantas Borás aqui Então eu estou com algumas colônias agora aí, essa temporada Então as Borás estão visitando bastante Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês algumas Borás E já já vou me encaminhar lá para, olha só Está lá, dá para ver no fundo aqui, amarelinhos os pés Então eu vou lá mostrar para vocês, vou ver se eu consigo ver aqui, tem bastante Borá Escapo trigona aí, bastante Olha só Uma rica florada, rica florada E tem muita, muita astrapeia rosa aí Aqui na chacra, contribui bastante aí Nessa época, nesse período aí para nossas abelhas Então tá, pessoal, vou virar a câmera Vou lá mostrar para vocês mais essa florada aqui No meu meliponário, então, lembrando amigo que ainda não é inscrito Clica aqui embaixo no motorzinho esquerdo, não custa nada E vai ser de grande valia no engajamento do canal Então, se embora para o vídeo Então, pessoal, rapidinho, antes de ir lá mostrar a caça em mimosa para vocês Vou mostrar um pouquinho aqui Vamos ver se a gente vê algumas Borás aí Tem muitos capo trigona, recém eu vi uma Borá estacionando aqui Está lá dentro na flor Vamos ver se eu consigo dar um zoom Abelha é Borá, astrapeia é rosa E assim tem várias, várias, várias aí Aproveitando bastante até Antes eu fui lá dar uma olhada no fluxo lá nas caixas das Borás O fluxo está bem grande lá de abelhas Então, sinal que elas estão trabalhando bastante nessa florada Olha só, tem botões aí para abrir Botões já abertos, botões secando Então, a gente está no meio, mais ou menos, dessa florada aí Então, aqui ela se estende por quase dois meses De florada Então, em grande quantia, ela floresce muito E dá bastante néctar, né? Fornece bastante néctar Olha só Um néctar que não é tão rico em açúcar Mas, em grande quantia, se torna muito viável aí As merinzinhas aí Meringuaçu Estava na parte de baixo aqui, voou Tem muita iraí que eu vi também por aí As iraizinhas Até umas mandorias eu vi pela manhã Então, como tem muita astrapeia rosa espalhada aí Pela chacra Elas optam aí Em forragear nas outras também Aqui em cima também tem uma astrapeia aí Olha só o fluxo de abelhas Está incrível Não sei se vai pegar no vídeo aí Mas tem muita abelha voando Olha só nessa lateral aí Tem muita Então, como eu já mostrei vários vídeos de astrapeia Vamos lá para a caça mimosa Fica perto aqui E vou lá mostrar para vocês Olha só Amarelinha, amarelinha os pés Antes eu tinha uma passada Aí tem muito escape trigona Vamos ver se a gente vê Algumas meliponas aí Tem um pouquinho de vento Um dia nublado Mas olha só Vou mostrar para vocês a flor De perto, primeiro Olha só Coisa menina O perfume, pessoal É muito, muito bom Coisa mais linda Muito bonito Então, como tem É uma outra opção também Como tem essa florada Grande aí Da astrapeia Então, elas estão selecionando um pouco aí A planta que dá um pouco mais de recursos aí Em quantidade Aqui uma escape trigona A princípio é abelha canuto Ontem aí Também estava um dia bem Bem ameno aí Eu vi algumas bugias Vamos ver nesse pé aqui debaixo E mirins Vamos dar uma olhadinha aqui Se a gente encontra Alguma abelha maior Mas olha só Vai para o terceiro ano aí Então, está recém Começando a abrir A sua Seus botões florais Aqui mais uma escape trigona Acabou voando Então, aqui tem muito botão floral Ainda para abrir Olha só Caixinhos aqui Por abrir ainda Então, está aí Mais uma opção Olha aqui A manda saia Vamos ver Mais uma caminhada Ver se eu filmo Algumas belíponas aí Olha só As bugias Também estão visitando Caça mimosa Ver se vai focar aí Olha só Abelha bugias São Abelhas aí Que também estão visitando Bastante aqui A caça mimosa Olha só Coisa mais linda Escutelares aí Também Aproveitando Florada Mais uma Escutelares Gostaram aí Da florada A caça mimosa Mais uma Manda saia As manda saias Gostam muito A caça mimosa Ela fica Escondidinha Lá no meio Incrível Incrível A quantidade De abelhas Queria gravar Algumas de ataís Mas Está complicado De gravar A caça de ataís É por causa do vento Qualquer ventinho aí Mexe As folhas aí Até essa aqui Estou achando Que é uma guaraipo Deixa eu ver aqui Deixa ela se virar lá Não quero mexer muito Para não assustar ela Voou É uma guaraipo Pessoal Até guaraipos Então Estão aproveitando Essa florada Primeira vez Que eu vejo Guaraipos aí Na florada Da caça mimosa Então tem Mais um exemplar Mais uma opção Queria gravar Algumas mirins Mas olha só Como é que tem O vento aí E o vento Acaba tocando Elas aí Quando eu tento Segurar o galho Para gravar melhor Para focar O vento Acaba atrapalhando Um pouco Mas é uma Baita Mais uma opção Planta aí Com três anos As captergonas Estão voando Bastante Ao alto As melípolas Também Não sei o porquê Mas elas dão Preferência em Sobrevoar Na parte mais alta Então aí Mais uma opção Espero que tenha Gostado desse vídeo Uma florada Que Está iniciando Se eu não me engano Ano passado Ela floresceu Mais Mais longa A florada Foi mais longa Que as trapéias Rosas Lá Lá atrás Está outra Estrapéia Que eu filmei Para vocês Então ela se prolonga Um pouco mais Porém Com a chuva Os botõezinhos Florais Acabam caindo Com maior facilidade Mas sempre tem Um ciclo Botões florais Por abrir Então ela se estende Por uns dois meses Também de florada Então pessoal Para finalizar o vídeo Para não se estender Demais Mais uma opção Mais uma florada Que contribui Para nossas abelhas Nesta época Do ano Nesse período Que a gente está Entrando Recém no inverno Aqui tem mais Um exemplar São os dois Que floresceram mais Essa temporada Tem mais um pequeno Lá dentro Na parte interna Do meliponário Lá que ele é todo cercado Então é isso aí pessoal Vou finalizar Mostrei algumas abelhas A variedade Pena que eu não consegui Gravar as abelhas pequenas Até por conta Do vento Que acaba Atrapalhando um pouco mais Chegar aqui no meliponário De novo E Mas se vocês puderem Ter uma noção Da quantidade de abelhas Que vão aí E a variedade Em alguns dias Eu vi até algumas escutelares Também Elas aproveitam bastante Essa florada Mandaçaias Bugias As iraías Mirins Aguaçu A Emerina Drorianas Iraís E mais uma vez Finalizando o vídeo Aqui perto das trapeias Uma planta que eu gosto muito Em mostrar para vocês Floresce muito pessoal Muito Uns cachos grandes ali Pinga a néctar Então é isso aí Um forte abraço a todos Fique com Deus E até o próximo vídeo Fique com Deus 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 Obrigado.